E o recheio que tô novinhado É muita raiva misturada com tristeza Olho chorando e dando corrada na mesa Mais forte! E o recheio que tô novinhado É muita raiva misturada com tristeza Olho chorando e dando corrada na mesa Sai do chão! O recheio que tá novinhado Let's go! Tornilando e grito em seguida Sempre já é briga Depois de um dia em dia Trabalho já é, já é verdade E me bateu uma saudade Daquelas que o cora Tornilando e grito em seguida Eu sinto que eu não posso brigar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Mas me caí seu cantor É pra mim pra ser dignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o cora Tornilando e grito em seguida Claro você está com quem já me segue Eu sinto que eu tô com certeza Qual que eu sou Eu sinto que o amor É uma saudade É muita raiva misturada com tristeza Onde eu sonho e dando corrada na mesa Táятamente com tristeza Eu sinto que euTh need E eu sinto que eu culro É uma saudade Eu sinto que eu não tenho Eu sei que eu não posso negar, paquejar, buscar seu coração, nome tudo, não há mais Caíça que agora elimina essa indignidade E me faz ter uma saudade Daquelas de um coração Pra cima, pra cima 9-9-2-5-0-0-3 Olha alguém caindo outra vez E todo o minato É muita raiva mistura, mas com tristeza Quando eu choro, me dando corrada na mesa Pra dar um prazer E todo o minato É muita raiva mistura, mas com tristeza Quando eu choro, me dando corrada na mesa Eu quero sentir a sua cabeça Você comigo? E todo o minato É muita raiva mistura, mas com tristeza Quando eu choro, me dando corrada na mesa De trama, de trama, cerveza É muita raiva mistura, mas com tristeza 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 Feira até domingo é sempre assim Depois vem a rezar que é só ter Só portas ou voltas para mim Elas batas com o álbum de sexta Feira até domingo é sempre a dar Depois vem a rezar que é só ter Só portas ou voltas a levantar É da gente que vai sair e fazer festa Fecha-te nesta, fecha-te nesta A lãinha abre sempre um cambalacho Não volta acima e volta abaixo Só na noite vai, não vai Não acho nada demais e até gostou quando chegas Mas pois não são duas ou três Volto a dizer-te outra vez Um bom saco ou desisto, não bebas Não vai, não vai, não vai Elas batas com o álbum de sexta Feira até domingo é sempre assim Depois vem a rezar que é só ter Só portas ou voltas para mim Elas batas com o álbum de sexta Feira até domingo é sempre a dar Depois vem a rezar que é só ter Só portas ou voltas a levantar Não dá, não dá, assim não dá Não dá, pois não é, és? Não dá, não dá, assim não dá Não dá, pois não, dixe? Ai, pois não! Boa noite, atravessou! Oh!